Aonde nós chegamos, um vagabundo, bandido terrorista, não tem outra classificação para um cara desse, dentro do Palácio do Planalto, o presidente da CUT faz uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, dizendo que se acontecer alguma coisa com a Dilma ou com Lula, eles vão pegar em armas, isso é uma afronta às instituições, cadê o Supremo Tribunal Federal, é uma tentativa de intimidar vocês, a Câmara dos Deputados, os senadores, o Procurador-Geral da República, a OAB, que conversa é essa, 50 entidades bancadas e financiadas pelo governo, vão fazer graça de apoio a Dilma e esse vagabundo, bandido que tem que estar atrás das grades, faz uma ameaça à sociedade, a presidente não fala nada, se cala, cadê o ministro da justiça, cadê você que não fala nada, porque é companheiros, é isso? Onde nós vamos parar, gente? uma ameaça à democracia do país, uma tentativa de intimidar o povo e de colocar medo no povo e nós vamos consentir com isso, nós vamos ficar calados, um cara desse vem fazer uma ameaça, dizendo que vão pegar em armas, significa que eles têm o exército, significa que eles têm armas, que conversa é essa? Onde nós vamos parar? Que situação é essa, gente? Quer dizer que Lula e Dilma estão acima das leis? Quer dizer que nós temos aqui uma elite dos esquerdopatas que está acima das leis? Como se as leis foram feitas apenas para um grupo que não é de interesse do governo e que não está apadrinhado por eles? Aonde nós vamos parar, gente? Eu não estou aqui fazendo condenações ridículas. Se Lula estiver devendo, tem que ir para a cadeia. Se Dilma estiver devendo, tem que perder. Não estamos falando de coisas inconsequentes, mas esse bandido, esse vagabundo do presidente da CUT tem que estar atrás das grades. Escuta a fala desse cara aí. Presta atenção! O que se vende hoje no Brasil é a intolerância, é o preconceito, preconceito de classe contra nós. Quero dizer em alto bom tom que somos defensores da unidade nacional na construção de um projeto nacional de desenvolvimento para todos e para todas. E que isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrecheirados com arma na mão se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Seremos, presidenta Dilma, qualquer tentativa de atentado à democracia, à senhora ou ao presidente Lula, nós seremos o exército que vai enfrentar essa burguesia na rua. Teremos um em milhões, porque não vai ter golpe. Não vai ter golpe! 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 Obrigado.